Arroz negro na saúde O arroz negro é um prato tradicional da cozinha mediterrânea, especialmente associado à gastronomia espanhola e valenciana. Também se pode encontrar em outras regiões com influência mediterrânea como a Catalunha. O arroz negro é caracterizado por sua cor distintiva escura, que se logra ao cozinhar o arroz em caldo de pescado ou mariscos junto com a tinta de sépia ou calamar. A tinta desse cefalópodes traz a cor intensa e um sabor único ao prato. Também se sintam utilizar outros ingredientes como pimento, cebola, ajo, tomate especiais como pimentão. O processo de preparação do arroz negro é semelhante ao da paeja. Primeiro refoga os ingredientes em uma panela ou frigideira amplia, então se adicione o arroz e os ingredientes. Em seguida, adicione o caldo quente e cozinhe em fogo médio-baixo até que o arroz esteja no ponto e tenha absorvido o líquido. O resultado é um arroz solto, saboroso e com o intenso sabor do mar. O arroz negro é servido como prato principal, acompanhado de alho e óleo, uma salsa de alho e azeite de oliva, e pode ser decorado com peças de mariscos ou pescado. É um prato delicioso e visualmente atraente, que combina muito bem com uma salada fresca ou umas verduras à grelha. É importante mencionar que o arroz negro não deve confundir-se com o arroz com tinta de calamar, no qual só se utiliza a tinta de calamar para dar cor ao arroz, mas não se adicionam outros ingredientes como mariscos ou pescado.